Nesse final de semana, aconteceu a terceira edição do projeto Pintando Bem. O primeiro dia foi realizado lá no Lar do Garoto, com a realização de oficinas de produções artísticas para os jovens em medida socioeducativa. Nossa equipe acompanhou essa ação, a gente vai conferir agora. E vai dar a vida fluida, sabendo diferenciar amizades e negócios, cada um no seu lugar. E foi assim, em clima de poesia, que começou a manhã da última sexta dos jovens em medida socioeducativa do Lar do Garoto, Pedro Otávio Santos, em Lagoa Seca. A ação fez parte do projeto Pintando Bem, que procura levar arte e cultura para comunidades periféricas e jovens em vulnerabilidade social. Levar a oficina para jovens de comunidade, levar a arte com a gíria que a comunidade fala, né? Porque não adianta eu chegar aqui e falar bonito e eles não entenderem. Então, levar um pouco que a rua vive. Levar um pouco da caligrafia urbana, do bombe, do grapicho e fazer aqueles jovens se sentirem abraçados. A gente procura fazer bem as periferias, levar um pouco de arte às periferias, um pouco da linguagem urbana e não fazer o bem só ao próximo, mas também se encontrar naquela arte. O projeto, para mim, foi uma ressocialização que aconteceu na minha vida, onde eu me encontrava um pouco perdido, né? E, através desse projeto, eu me encontrei e, assim, hoje em dia eu trabalho com o que eu gosto, né? Fazendo o bem, tanto ao próximo como a mim mesmo. Essa já é a terceira edição do projeto, que já passou por comunidades como a do Buraco da Gia e das Malvinas. E agora chega ao Lar do Garoto através da articulação com o juiz Perilo Lucena. O Lar do Garoto é uma unidade de sócio-educação em meio fechado, de Campina Grande, e é o local onde nós buscamos a ressocialização daqueles adolescentes que se envolveram na prática de atos infracionais. E hoje é um momento muito importante para todos nós, na medida em que o Pintando o Bem está trazendo aqui para os nossos meninos um pouco de arte, de cultura, e que eles vão interagir, participar, desenvolver as potencialidades e os talentos, promovendo, assim, creio eu, um importante momento de ressocialização, de desenvolvimento do futuro desses adolescentes. Porque, através da arte, muitos deles poderão, no futuro, se destacar, exercer uma profissão e ter aí uma nova chance para reconstruir a própria vida. A ideia de realizar a oficina no Lar do Garoto veio do próprio Chorão, que já foi interno da casa entre 2014 e 2017, e agora retorna ao local para oferecer oficinas de estêncil, colagem e spray, ministradas por Merlin, Jéssica Preto e Johan Beck. É uma experiência muito diferente, que a gente vem só com escola, banho de sócio, essas coisas, é muito sentimento de, como é que eu posso dizer, de, tipo, uma meta que a gente conseguiu, né, que é com a questão de comportamento da gente também, conseguimos aí ter essa aula aí da gente, sentimento de amor, de harmonia também. Nesse fim de semana, o Pintando Bem também esteve promovendo atividades no bairro do Jeremias, no sábado, e no Cine Teatro São José, no domingo. Além das oficinas, o projeto também realizou uma exposição com todo o material produzido pelos jovens, e promoveu um pocket show com a banda Cotidiano em Batidas. Tchau!